É muito importante que a gente traga o aprendizado de tudo, né? Então, imagina uma história com essa dimensão, uma história de uma densidade muito grande e que traz um aprendizado gigante para todos nós. Uma pessoa que passou... Ela primeiro foi roubada da mãe, né? Ela foi roubada da mãe, então a história... Ela me contou com riqueza de detalhes, foram quase três horas quando eu conversei com ela. Uma pessoa lá no aniversário da mãe roubou, acho que era a empregada que trabalhava com a mãe, acho que roubou, não deu certo o sequestro, foi tipo um sequestro, e ela terminou vivendo na rua por dois anos, e aí até ser levada por essa família, e aí começa essa saga dela por essa família de abusadores. Então, e aí ela se transforma hoje numa referência mundial, ela tem até menção lá da esposa do Obama, enfim, tem um livro que foi adotado pelo governo do Rio, e agora ela tem uma lei no Rio de Janeiro, que eu espero que se transforme numa lei federal, e isso mostra o quanto nós estamos precisando de cuidar da nossa sociedade, da nossa humanidade, porque isso não é uma coisa que acontece só no Brasil. Então, eu sempre olho para as coisas, quem acompanha o meu trabalho sabe que eu sempre olho para as coisas nessa perspectiva de oportunidade, e eu fico sempre olhando o que é que uma situação tão dramática como essa pode nos ensinar. E aí 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 E aí